Com a crise econômica, muita gente prefere evitar dívidas. Uma delas é com o cartão de crédito. Na capital maranhense, quem usa ainda prefere pagar valores integrais das faturas. Eu pago tudo. Pode evitar dívida. Pago tudo. E mesmo assim, dados do Banco Central revelam que a dívida dos consumidores do país, no rotativo do cartão de crédito, atingiu a marca dos 34 bilhões e meio de reais, com um crescimento de 21,2% em 2015. O aumento é considerado o dobro do registrado em 2014. A intensificação do uso do rotativo e a incorporação de juros, que ultrapassou os 430% ao ano, poderia explicar a elevação. É necessário que quem estiver entrando nesse rotativo, busque trocar esse rotativo por juros mais baixos, como é o juro, por exemplo, do empréstimo consignado. Uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio, revelou que em janeiro deste ano, o cartão de crédito foi apontado como a principal dívida por 78,6% das famílias brasileiras, o maior percentual já registrado desde 2010. O contador do crédito rotativo começa a partir do momento em que o consumidor não paga o valor integral da fatura. Se quitar alguma quantia entre o pagamento mínimo exigido e o total, o consumidor não é considerado inadimplente, mas fica sujeito a uma taxa altíssima de juros. De acordo com o especialista, o melhor mesmo é evitar essa modalidade de pagamento. Como esses juros são mais do que extorsivos, chegam a ser imorais, você pode tentar negociar com quem lhe deu esse juro, ou usar a proteção do crédito ou a justiça para buscar que esses juros sejam equacionados à realidade de se que possa pagar. Esse é um caminho. E para não entrar nisso, jamais pagar o mínimo do cartão de crédito. Toma um dinheiro emprestado no banco que é mais barato do que pagar o mínimo do cartão de crédito. Ele inviabiliza o seu pagamento. Por mais que você pague, mais a dívida aumenta.